O que Deus te deu é teu Ninguém vai tentar roubar de ti Ele te deu, teu pai te deu Fez uma sua essência e teve muita paciência Ao me ensinar tudo o que ele ia te dar Teve que correr atrás, teve que sofrer demais Caio tão cabalou aquele a te dar Sofreu demais Pra você então ganhar O privilégio de lhe adorar O privilégio de exaltar O privilégio de ser seu amigo Ele está contigo pra te ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder ouvir O privilégio de saber que o dia Ele morreu por nós E ainda nos prometeu Que pro céu nós vamos subir Que privilégio Que privilégio Foi de mim a sua essência E teve muita paciência ao me ensinar Tudo o que ele ia me dar Tive que correr atrás Tive que sofrer demais Tive que sofrer demais Pra então eu dar valor Que ele ia me dar Sofri demais Pra eu então ganhar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E estar comigo pra me ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de saber que um dia Ele morreu comigo E ainda me prometeu Que pro céu eu vou subir Eu vou subir Que brilhante Que brilhante Eu vou aqui comparar Preço nenhum pode comprar Eu me asseguro nisso Jamais vou denunciar O que Deus me deu é meu E quem vai tomar O privilégio de lhe adorar O privilégio de lhe exaltar O privilégio de ser seu amigo E ele está contigo pra te ajudar O privilégio de poder sentir O privilégio de poder lhe ouvir O privilégio de poder ouvir